2, 1, 0, liftoff! We have a liftoff! Há cinco décadas, os astronautas David Scott e James Irwin da missão Apolo 15 exploravam pela primeira vez o solo lunar a bordo do veículo elétrico rover. Dois principais objetivos estavam no foco dos tripulantes do foguete Saturno 5, a coleta de pedras e amostras do solo da Lua e a confirmação da lei da gravidade proposta pelo astrônomo e pai da física moderna Galileu Galilei. Para homenagear o dia do motociclista celebrado nesta semana, o nosso craque das duas rodas, Tite Simões, testou e aprovou a mais nova moto da Honda, a Africa Twin 1100 e Vitor Moraes, repórter da Jovem Pan, mostra a parceria da Embraer para colocar já já no mercado um carro voador. Qual a sua participação na preservação do meio ambiente, emissão zero e na saúde do planeta? O Máquinas na Pan vai fazer você também pensar melhor e colocar a mão na consciência na hora de avaliar e escolher um veículo, não somente pelos seus atributos de performance, mas com prioridade na eficiência energética. E Enilson Sales, CEO da Saleset Consultoria, é o nosso convidado para comentar o crescimento do e-commerce de veículos e do mundo digital cada vez mais presente no nosso dia a dia. Você vai conhecer também uma coleção de carros que conta parte da história da indústria automotiva nacional através da linha do tempo de uma montadora. Isso mesmo, o João Anacleto, do canal A Roda, vai trazer para o Máquinas na Pan dessa semana alguns dos carros mais emblemáticos fabricados no Brasil e que se transformaram em joias raras de colecionadores. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan E para darmos uma largada no programa dessa semana nós vamos viajar 400 mil quilômetros no espaço para que você conheça com detalhes o primeiro veículo lunar. 2, 1, 0, liftoff, nós temos um liftoff. Há exatos 50 anos, no dia 26 de julho de 1971 o foguete Saturno 5 foi lançado do Cabo Kennedy na Flórida para sua quarta missão tripulada da NASA com destino à Lua e com um objetivo muito especial um passeio a bordo do veículo elétrico Rover. O pequeno veículo elétrico permitiu que os astronautas David Scott e James Warren da missão Apolo 15 pudessem explorar as regiões próximas do pouso do módulo lunar para pesquisas geológicas com coleta de amostras de rochas e pedaços do solo da Lua. Um limite de segurança de 5 quilômetros do local do pouso foi estabelecido e o Rover, que além do processo de eletrificação já surpreendia o mundo com a sua eficiência energética tinha 3 metros de comprimento, 2 de largura, estrutura de alumínio e fabricado com materiais de baixo peso. Na Terra, o Rover pesava 210 quilos mas na Lua apenas 36 já que a força de gravidade do satélite natural do nosso planeta é um sexto do planeta Terra. Além disso, a sua altura em relação ao solo de 36 centímetros e um ângulo de entrada de 25 graus facilitava também a mobilidade do terreno irregular no solo lunar. O chassi dobrável pôde ser transportado sem ocupar muito espaço dentro do módulo lunar e permitiu que a montagem fosse feita em apenas 20 minutos com a ajuda de dois astronautas. Com tração independente e motor elétrico de 0,18 quilowatts para cada roda a unidade de potência era carregada por duas baterias de 36 volts com capacidade de 121 amperes hora permitindo uma autonomia de 92 quilômetros e velocidade máxima de 13 quilômetros por hora. O Rover possuía uma transmissão com relação de 80 para 1 alto torque e baixa velocidade um powertrain desenhado para superar esforços e retomadas de aceleração tudo comandado por um joystick. Conectividade e navegação também foram focos da expedição com giroscópio, odômetro e computador de bordo a mobilidade lunar provava sua eficácia para garantir uma boa tração as rodas foram fabricadas com uma rede de cordas de piano e titânio conferindo baixo peso ao Rover sem afetar a carga embarcada na Polo. Os veículos lunares foram utilizados nas missões Apolo 15, 16 e 17 e mesmo sendo deixados para trás serviram como base para que as câmeras registrassem a decolagem dos módulos ao saírem da lua de encontro à nave-mãe. Somadas as três missões o projeto Lunar Rover registrou 90 quilômetros percorridos 25 horas de exploração e 77 quilos de amostras de rochas coletadas. Apolo 15 também é lembrada por David Scott ter usado uma pena e um martelo para validar a teoria de Galileu Galilei de que objetos com diferentes pesos caem ao mesmo tempo na ausência de ar. 50 anos depois da prova cabal da lei da física e do passeio lunar os terráqueos continuam trabalhando nos processos de eletrificação energia limpa e eficiência energética mas ainda com veículos elétricos com preços estratosféricos e para clientes de outro planeta ou então com a cabeça no mundo da lua. Da mobilidade lunar elétrica de quatro rodas vamos agora para o mundo das duas rodas com Tite Simões que testou nessa semana a Honda CRF 1100 Africa Twin. Diga lá meu caríssimo Tite! Oi Alex e amigos do Máquinas na Pan hoje nós vamos falar dessa moto aqui dessa beleza aqui a Honda CRF 1100 L Africa Twin o nome Africa Twin já diz muita coisa porque ela é derivada daqueles Rallys Paris Dakar que eram feitos na África. A diferença desta versão para a versão 1000 anterior é que ela está mais leve mais potente e com um pouco mais de capacidade cúbica que deu mais torque em baixa e de forma mais homogênea. são quatro versões duas versões mais off-road mais raiz com câmbio normal e com câmbio DCT de dupla embreagem e duas versões iguais a essa também mais Touring só que com câmbio normal e com câmbio também de dupla embreagem o câmbio DCT. Esse câmbio ele funciona de forma automatizada mas não tem nada a ver com o automatizado dos automóveis que a gente conheceu alguns anos atrás. esse câmbio de dupla embreagem ele se aproxima muito mais ao de um carro esportivo como o Audi como o BMW etc. A gente vai conhecer ela agora em detalhes e é com vocês amigo da Máquinas na Pan. A Honda Africa Twin ela foi lançada agora em quatro versões isso é importante esclarecer porque são duas versões voltadas mais para o asfalto e duas versões voltadas mais para o fora de estrada isso não quer dizer que a moto para o asfalto não possa enfrentar a terra pelo contrário eu fiz coisas com ela que eu fiquei impressionado muito bem impressionado uma das características dessa moto é que ela é uma moto as duas versões é que elas são motos que podem enfrentar realmente e efetivamente qualquer tipo de terreno no trecho de asfalto a gente se divertiu demais foi super tranquilo ela é muito confortável o motor tem quase 100 cavalos são 99 cavalos tem 10 quilos de torque é uma coisa impressionante a moto ela ganhou cilindrada ganhou capacidade volumétrica principalmente no curso e não no diâmetro o diâmetro permaneceu o mesmo quando a gente aumenta o curso do pistão e mantém o diâmetro isso significa uma moto mais responsiva em baixa rotação quer dizer que ela ficou com mais torque em baixa outra coisa que me chamou muito a atenção é que ela é uma moto leve muito fácil de pilotar ela tem duas possibilidades de altura do banco o piloto pode regular o banco um pouco mais para cima um pouco mais para baixo conforme a sua estatura e se quiser deixar ainda mais baixo existe um banco opcional para colocar nela que deixa ela realmente muito baixa quase que na altura de uma moto de uso urbano a minha experiência com essa moto na terra me deixou muito bem impressionado porque eu já tinha pilotado a Honda CRF 450 em várias ocasiões no off-road e essa 1100 ela se parece muito mais com uma 450 do que com uma moto de luxo com uma moto de uso essencialmente estradeira ela tem um sistema de controle eletrônico que envolve freio ABS e que envolve o controle de tração além de vários mapas de injeção você pode personalizar o mapa de injeção de acordo com o seu gosto pessoal eu por exemplo eu gosto de uma moto fora de estrada que eu possa derrapar em saída de curva e que eu possa atravessar ela frear travar o freio traseiro na entrada da curva é possível deixar a moto com essa característica isso é um ponto alto dessas motos hoje em dia a eletrônica trabalha muito a seu favor além disso o freio dessa moto o freio ABS ele já é um freio feito para permitir frenagens fortes durante a curva o que não é possível com uma moto sem eletrônica normalmente o freio dianteiro de uma moto quando você aciona ele em curva a moto levanta e ela perde a trajetória o freio ABS ele interpreta através de seis ângulos diferentes de seis posições diferentes ele faz um cruzamento de dado e ele entende que a moto está em curva e quando o piloto aciona o freio dianteiro ela não entra ela não aciona ela joga a pressão para o freio traseiro que controla a moto com mais precisão bom o importante é que é uma moto muito fácil de pilotar muito tranquila ela faz com que qualquer piloto que tenha pouca experiência na terra se sinta muito à vontade e ela assim de todas as big trails que eu já pilotei ela é a mais trail de todas ou seja ela é realmente todo terrena ela se parece muito com uma moto de enduro com uma moto de rally que eu acho que esse que foi o objetivo principal da Honda foi fazer uma moto que tivesse não só uma vocação fora de estrada mas que fosse efetivamente fora de estrada a sensação que eu tive pilotando essa moto principalmente pela leveza pela roda dianteira de 21 polegadas que isso faz muita diferença numa moto de trilha a sua facilidade de pilotar na terra em condições bem difíceis no asfalto a gente já tinha uma ideia de que ela é uma moto confortável uma moto super gostosa de pilotar agora na terra eu fiquei muito bem surpreso e eu acho que vai ser um produto que vai agradar vai pegar em cheio com o pessoal que curte fora de estrada porque é um baita de um motor é uma sensação muito agradável pilotar essa moto um abraço um abraço pra todo mundo no programa dessa semana já demos uma volta no veículo lunar já aceleramos a nova África Twin e agora de olho num futuro que está cada vez mais próximo você vai acompanhar com a gente a matéria de Vitor Moraes sobre os carros voadores da Embraer a empresa de soluções aéreas urbanas a EV da Embraer e a Flapper plataforma independente de aviação privada sob demanda anunciaram uma parceria para desenvolver o mercado de mobilidade aérea urbana na América Latina o acordo servirá como prova de conceito para futuras operações regionais do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical a EV espera a EV espera fornecer a Flapper até 25 mil horas de voo por ano nas principais cidades como São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Santiago Bogotá e Cidade do México as partes planejam promover um sistema de reserva sob demanda para o segmento utilizando operações com helicópteros esse contrato tem o potencial de trazer até 25 veículos elétricos de decolagem e pouso vertical da EV para a plataforma da Flapper o CEO da Flapper Paul Malik destacou que seis das dez maiores frotas de helicópteros urbanos estão na América Latina e a região atualmente possui a infraestrutura mais densa do mundo para esse tipo de aeronave a implantação dessas aeronaves da EV da rede Flapper está sujeita a celebração de contratos finais definitivos entre as partes e dos carros voadores agora a gente vai colocar o pé no chão literalmente os carros nas ruas na mobilidade urbana para falar de transformação digital com o Emílson Salles da Salle 7 que a gente recebe com muito prazer aqui nos estúdios da Jovem Pan Emílson seja super bem-vindo aos estúdios da Panflix meu amigo muito obrigado Alex é um prazer estar com vocês mais uma vez é muito bom estar aqui e está muito bonito agora a gente está visitando a casa nova está muito bonito muito legal estou à sua disposição vamos lá a gente fala de transformação digital você veio de Campinas visitar a gente você veio num carro voador já Emílson? cara estava sem teto estava chovendo muito muita neblina então eu vim no meu carro mesmo pela Bandeirantes cheguei aqui bem mas da próxima vez eu prometo que eu vou tentar legal Emílson você algumas vezes teve passando para a gente aqui uma aula dando uma aula sobre mercado de seminovos e usados e também do mundo digital e do e-commerce de que maneira que essa transformação digital está transformando a vida das pessoas e também dos comerciantes de veículos é Nilson? olha é muito interessante falar sobre a transformação digital porque as vezes a gente acompanha o dia a dia no tempo e esquece de algumas coisas a gente hoje compra comida digitalmente filmes digitalmente sapatos digitalmente por que não comprar carros? então é muito simples o mundo chegou nesse estágio e eu acho que a pandemia simplesmente acelerou um pouco mais a gente chegou nesse estágio de comprar tudo que a gente quer através dos nossos aplicativos seja no celular seja no notebook mas a gente vai sempre evoluir nesse caminho porque isso é um caminho sem volta e no caminho específico do mercado de veículos isso já é uma realidade é Nilson a gente viu muito a gente conversou muito também durante a pandemia se ia ser um movimento sazonal por conta da Covid-19 ou se esse mercado veio realmente para ficar tanto para o revendedor quanto para o consumidor como que você vê esse universo? cara eu trouxe alguns números aqui para você você vai me permitir fazer uma colinha aqui vamos lá e eu vou mostrar para você que números assustadores a gente tem por exemplo a OLX fala que vende 4 veículos por minuto porque a média foi 500 mil veículos no primeiro semestre já o Mercado Livre fala que 82% das peças que são vendidas das autopeças e peças de reposição que são vendidas no mercado são vendidas através dos sites e principalmente do site deles então você veja que coisa maluca há pouco tempo atrás ninguém imaginaria isso ninguém imaginaria por exemplo que a gente tem 8 milhões de buscas de veículos mês antigamente você ia comprar um carro você tinha que sair de casa ir numa concessionária ir numa loja e procurar e muitas das vezes você se adequar ao produto que estava lá hoje em dia não hoje em dia o produto está à sua disposição em qualquer espaço que você queira inclusive em outros locais em outros estados em outros mercados então isso expandiu demais os nossos horizontes essa é a realidade de hoje em alguns eventos até que eu participei com você um outro player do mercado que é o Webmotor sinalizava que o que aumentou também foi a eficiência desses números de busca que você falou como funciona isso esse número grande de busca que tem e efetivamente a venda existe um percentual disso? existe um equilíbrio os sites horizontais que a gente chama e os verticais os verticais são os sites que tratam exclusivamente de compra e venda de veículos os horizontais são aqueles que tratam de vários produtos incluindo veículos no caso Webmotors no caso e-carros que são os dois líderes no Brasil sites líderes no Brasil do mercado vertical o que é que acontece? eles tem que ter um balanço muito bem cuidado e equilibrado entre o que tem de oferta e o que tem de audiência porque se você tem muita audiência e não tem oferta para essa audiência vai começar a cair a audiência simplesmente porque o cara procurou e não achou por outro lado se você tem muita oferta e pouca audiência o cara que anuncia fala não vou anunciar ali porque eu anuncio e não vendo então esse equilíbrio é fundamental para o player que está hoje atuando no mercado digital conseguir fazer com que os seus estoques girem de ordem bem prática então Enilson qual a melhor estratégia para o comprador e para o vendedor de veículo quando ele entra para valer no e-commerce tem algumas coisas interessantes para o comprador o comprador tem que olhar especificamente em que local ele está comprando porque existem N situações e N parceiros que aplicam os seus golpes no mundo digital então ele tem que olhar e escolher um site ou um portal que tenha uma boa audiência um site ou um portal que tenha uma linha de governança então para o comprador ele tem que escolher isso então é importante também desculpa te interromper os protocolos de segurança a gente fala muito agora de protocolo de segurança sanitária mas também contra essa picaretagem é para vocês terem uma ideia recentemente numa única semana no Distrito Federal foram pegos três escritórios que anunciavam carros que estavam à disposição em sites reais em sites de alta de alta audiência eles retiravam ali anunciavam e pegavam o incalto para vender alguma coisa que não estava necessariamente com eles e eles não entregavam obviamente então procurar sites é muito simples com a receita tem uma receita para isso? sim tem o consumidor tem que cuidar de duas coisas se o produto existe se o produto que existe que está anunciado é aquele mesmo e se o vendedor existe como é que ele sabe que o vendedor existe? se ele está logado num site que é um site que é reconhecido não é um site que surgiu do nada ou seja o site também vai te proteger mas é lógico que sim porque ele tem participação nesse ambiente o site seguramente não vai publicar anúncios que não tenham respaldo que o carro não exista ou que a oferta também não exista então o consumidor tem que olhar se o site existe tem que olhar se o bem existe e tem sobretudo que desconfiar de ofertas que divirjam muito da média então eu estou procurando um carro eu sei que a faixa do carro é uma faixa X sei lá 50 mil por exemplo 52, 55, 58 tudo bem 48 tudo bem aí aparece um carro de exatamente o que eu quero desse mesmo modelo por 23, 24 esqueça amigo a gente sabe que não tem milagre não existe isso não existe então tem que cuidar disso aí Nilson para finalizar qual o horizonte que você vê então para esse universo digital e principalmente do e-commerce de veículos um prazo aí de dois, três anos o que a gente pode esperar desse mercado olha eu diria para você que a pandemia ajudou bastante a acelerar esse comércio esse comércio é um comércio que está crescendo violentamente eu diria para você que qualquer loja física ou concessionária que não estiver investindo no mundo digital hoje está fadada a fechar as suas portas então tem que cuidar do seu negócio físico mas tem que cuidar do mundo digital tem que anunciar tem que participar e o horizonte é um horizonte muito largo porque te dá a oportunidade de comprar um bem que você pode escolher em qualquer lugar do país lamentavelmente a gente ainda não consegue comprar carro fora do país talvez um dia a gente chegue lá e eu diria para você que não deve estar muito longe mas nesse instante você pode comprar um carro em qualquer lugar e aí o que acontece principalmente quando você está tratando de um carro usado você consegue comprar o carro que você quer e não aquele que está disponível naquele lugar e você se amoldar a ele não o produto vai se amoldar ao consumidor então essa é a oportunidade que o mundo digital está dando para a gente Enilson super obrigado por ter trazido toda essa tecnologia digital aqui para a Jovem Pan e principalmente o teu endosso você que é um craque do mundo digital e transformação digital você aprovou os estúdios aqui também né não ficou lindo aqui maravilhoso espero voltar mais vezes aceito todos os convites muito obrigado mais uma vez e estamos aqui a tua disposição valeu amigo muito obrigado um abraço a eficiência na hora da compra digital o Enilson Salles já abordou aqui no programa com a gente o que você vai ver agora é a eficiência das fontes de energia e materiais utilizados na fabricação dos automóveis a preocupação dos consumidores com a qualidade de vida provocou mudanças bem importantes no planeta uma maior conscientização de condutores e dos fabricantes de automóveis sinalizaram mudanças radicais no universo automotivo materiais de baixo peso e alta resistência foram determinantes no processo de fabricação de veículos com carrocerias mais leves e utilização de até 80% em alumínio a aerodinâmica também foi priorizada através de estúdios de design em túneis de vento motores sofreram downsizing com redimensionamento do tamanho e peso e além disso toda essa tecnologia de baixa emissão entrega para os consumidores um carro mais seguro mais confortável e com melhor aproveitamento das fontes de energia a complexa equação que tem como principais parâmetros emissão de CO2 e consumo de combustível movimenta engenheiros e técnicos que buscam equilíbrio entre performance conforto e baixas perdas energéticas agora quando a conscientização pela eficiência energética e economia de combustível não se fazem presentes o bolso do consumidor passa a ser um excelente termômetro da eficiência da compra com os frequentes aumentos no custo dos combustíveis os impactos econômicos dos carros na bomba tem impulsionado a procura por fontes alternativas de energia e também na busca cada vez maior por veículos que já fazem parte do universo da eletrificação sejam híbridos ou 100% elétricos e aí você já está pronto para contribuir com a preservação da saúde do planeta? agora vamos de um extremo ao outro dos carros altamente tecnológicos da mobilidade aérea e veículos que priorizam a eficiência energética para os ícones da indústria automotiva nacional o João Anacleto visitou a garagem Volkswagen que é praticamente um acervo da marca alemã dentro da fábrica de São Bernardo do Campo e que conta também um pouco da história da indústria nacional de veículos João seja mais uma vez super bem-vindo ao programa e até com o cabelo novo com o cabelo bem estiloso meu amigo grande Alex Rufo meu amigo muito obrigado pelos elogios olha o cabelinho cabelinho na régua na verdade essa reportagem que você vai passar sobre alguns carros que marcaram época no Brasil ela aconteceu lá numa espécie de museu que a Volkswagen montou na fábrica da Anchieta em São Bernardo do Campo a maior fábrica da Volkswagen a época fora da Alemanha e eu tive o prazer de conhecer vários carros lá o SP1 o famoso Zé do Caixão em homenagem ao José Mujica que era um Volkswagen Sedan e muitas outras coisas que fizeram a gente dar uma volta no tempo aí vale a pena conferir solta aí pra gente muito obrigado hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dessas raridades que estão aqui que marcaram a vida tanto dos brasileiros bem mais velhos quanto não tão mais velhos como eu e pra esse vídeo ser bem didático pra você vamos começar do começo com ela a Volkswagen Kombi o primeiro veículo 100% produzido aqui na planta da Anchieta depois da Volkswagen sair lá dos seus galpões no Ipiranga essa aqui é a famosa corujinha né bom então agora vamos conhecer como é que era aqui por dentro olha o charme dessa maçaleta aqui ó vamos ver se eu caio né porque eu sou um animalzinho de grande porte olha como abria muito a porta deixa eu ver ó mostra aqui por dentro depois desse restauro olha que animal isso como brilha cara aqui o símbolo de Wolfsburg que é da onde veio a Volkswagen painelzinho marcava 140 super otimista o painel né esse carro aqui é de 1968 e entre as inovações que eu disse que ele trouxe foram as bitolas maiores né e obviamente a configuração sedã mas o porta-malas continuava aqui na frente né vem aqui mais perto pra gente ver você deve ter conhecido também o seu pai o seu avô ou algum historiador falar de Zé do Caixão quando fala desse carro é muito por causa dessas maçanetas aqui ó que diziam que pareciam um caixão e como o Zé era um nome bem comum no Brasil naquela época começaram a chamar de Zé do Caixão dá uma olhadinha aqui por dentro como ele era esse exemplar aqui também tá bem conservado painel de madeira ó imitação de madeira folha de madeira né o painel característico da Volkswagen chavezinha colocada ali no meio do painel e o volante aqui já com o símbolo de São Bernardo do Campo bom agora vamos conhecer um outro integrante aqui da família o 1600 TL Volkswagen TL que muita gente diz que foi inspirado até nos Porsche 911 vai vendo ele tinha mesmo um desenho bem legal de coupé aqui ó essa aqui é uma versão 1972 já com a cara bicudinha né ele também teve uma versão com a cara achatada e também tinha lanternas bem características aqui só usadas nele não compartilhava essas lanternas com ninguém aqui ó mesmo esquema que depois íamos ver na Brasília né você tinha uma tampa aqui pra abrir e ver o motor aqui também só com o motor 1600 não foi feito com o motor 1300 e era uma coisa meio até glamurosa né você tinha o quatro portos você tinha o Fusca que era mais comum você tinha o quatro portas e você tinha o Coupé hoje a gente vê né SUV SUV Coupé vê que isso já acontecia também nessa linha Volkswagen olha aqui como esse carro tá por dentro perfeito eu achei até que ele tá mais conservado que o Zé do Caixão e agora a gente vai conhecer um dos carros mais marcantes e o carro que segundo os próprios alemães foi o carro mais bonito feito pela Volkswagen no século passado o SP1 e aqui está essa raridade um dos 88 SP1 produzidos no Brasil o legítimo esportivo nacional entre aspas acessível vem ver aqui de perto ele não tem muitas diferenças estilísticas para o SP2 mas a criação de Márcio Pian Castelli chocou o Brasil e choca o mundo até hoje esse aqui de diferente para o SP2 tinha motor 1600 enquanto no SP2 que foi produzido entre 72 e 76 ele tinha o motor 1700 com comando um pouquinho mais grave para fazer jus dessa esportividade vem aqui por dentro ver vou até tentar entrar aqui posição de dirigir cara se dirigia quase com as pernas esticadas e era uma coisa bem de carro esportivo mesmo manômetros aqui manômetros não gasolina a amperagem da bateria um relógio a temperatura no canto aqui meio que virado para quem dirigia eu por exemplo não caberia aqui teria que pôr um banco um pouquinho mais baixo voltando essa aqui não é a única criação do Márcio Pian Castelli tem também a Brasília aqui do lado essa Brasília aqui eu tenho um carinho bem especial por ela esse carro aqui eu fiz uma reportagem na época de car and driver para comemorar os 45 anos do início da produção e cara essa Brasília aqui é simplesmente a Brasília mais nova do planeta acho que tem 420 km rodados ela é um modelo 82 já vinha com carburação dupla a partir de 80 já era um motor um pouquinho mais potente e também com essa máscara cinza aqui no farol na versão LS que durante muito tempo essa máscara foi preta esse carro aqui foi concebido como fosse um carro mais familiar um hatch maior grandíssima área em vidra assada e um estilo que cativou muita, muita, muita gente ele perdeu um pouco da importância a partir dos anos 80 porque a chegada do Gol o Gol que nasceu para substituir o Fusca acabou na verdade substituindo a Brasília aqui ó essa versão de 82 já tinha aquele o pessoal chamava de painel de avião um relógio bem grande aqui aqui o velocímetro também e esse painel foi muito usado no Passat quem era feito aqui nessa época esse aqui um dos últimos feitos aqui nessa planta era um carro que entre aspas competia com o Gol em preço e até em volume de vendas ele durou de 59 a 86 e era bem legal bem característico porque esses últimos Gol pode vir aqui mais perto esses últimos Fuscas vinham com esse painel satélite era uma coisa assim que a molecada olhava para ver o ano para saber mais ou menos o ano olhava por dentro se tinha o painel satélite sabia que já era dos últimos carros e o Fusca tem uma história muito interessante também porque em 1993 nessa mesma planta ele voltou a ser produzido o famoso Fusca Itamar e aqui a gente tem um exemplar que foi feito pela Sulan um exemplar conversível do Fusca customizado né bem legal e muita gente fala que o conversível acaba com o carro e tal olha como essa porta aqui fecha na hora muito legal né apesar do vídeo ter ficado um pouco longo é sempre bom a gente conhecer um pouco da nossa história e a Volkswagen é uma das poucas marcas que conseguiu preservar isso de uma maneira que a gente consiga entrar no carro e viajar para aquela época de quando ele era construído como zero quilômetro então é isso aí até a próxima fui então é isso aí Alex muito obrigado aí é sempre um prazer colaborar com você aqui no Máquinas na Pan também com todo mundo aí da Jovem Pan e quando precisar é só chamar de novo que estamos sempre a postos aqui valeu até a próxima é isso aí o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui mas vale lembrar que você agora pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News Jovem Pan Esportes e também pela Pan Flix super obrigado pela sua audiência e até a próxima valeu Máquinas na Pan Máquinas na Pan Jovem Pan Jovem Pan Obrigado.